Olá, meus amores, tudo bem? Olha, gente, tô gravando pouco, porque tô mexendo com mudança, tá? E a minha filha foi embora, pra Nova Zelândia, e então eu preciso de um tempo pra mim me recompor, né? Mas eu vim fazer uma caipirinha pra mim tomar agora com meu esposo, tá? Só nós dois aqui, ó. Eu vim fazer uma caipirinha gostosa pra nós tomar aqui, pra nós acabar um pouco essa tristeza nossa aqui, né? Então eu vou pegar dois limãozinhos, ó, limão tai chi, ó, que eu vou fazer uma deliciosa caipira pra nós aqui, tá? Maravilhoso. Então, ó, eu vou colocar, como é pouca coisa que eu vou fazer só pra mim e pro meu esposo, não vou exagerar, né, gente? Porque senão, você sabe que alcoolismo, ele faz mal, né? Mas um pouquinho de vez em quando, gente, não faz mal pra ninguém, tá? Ó, eu vou colocar o meu açúcar, eu vou até mostrar pra vocês aí, que tá meio marronzinho, ó, coloquei uma pitadinha de canela nele, ó, meu açúcar. Ó, uma pitadinha de canela nele, eu coloquei, ó. Tá? Por quê? A pitadinha de canela, que ele vai... Até que eu tô fazendo esse copo descartável aqui, ó, porque minhas coisas que tá quase tudo embalado, gente, já. Sabe? Então, ó, você espreme bem o limão, ó. Ele vai soltar o líquido do limão primeiro no açúcar. Maravilhoso, gente, isso aqui. Olha, que delícia. Tá uma caipira de limão, ó, tá? Mas eu vou usar o rum. Você pode usar a cachaça, pinga, que você quiser, vodka. O que você quiser, você usa. Eu vou usar esse rum aqui, que já tá aberto faz tempo. Com as coisas do meu bar aqui também, eu já... E você vai fazer o tanto que você quer, tá, gente? Você é que vai definir. Como eu tô sem medidor aqui, tô sem nada, eu vou pôr a zóia aqui mesmo. Pra nós fazer, ó. Que delícia, gente, que fica isso aqui. Ó, agora eu peguei um copo de gelo, ó. Se você quiser, você pode pôr mais, ó. Maravilhosa, gente. E agora, meus amores, o toque final na nossa caipira maravilhosa aqui, ó. É isso aqui, ó. Tubaína. Você vai acabar de acrescentar a tubaína nela, que ela vai dar um charme, uma delícia, um sabor maravilhoso na sua caipirinha, olha. Se você quiser, você pode colocar até mais gelo, tá? Que é muito bom isso aqui. Olha isso, gente. Olha. Ela dá o gás, né? Na caipirinha, a corruna. Isso aqui, gente, é tudo de bom. Olha isso, gente. Que delícia. Então, meus amores, essa é a delícia de hoje. Eu espero que vocês gostem. Faça o seu final de semana. E beba com moderação, tá, meus amores? Até a próxima. Beijos!